Fala galera que está acompanhando o canal Autac, meu nome é Thiago Sousay, sou instrutor de envelopeamento Autac hoje. A pedidos a gente trouxe aqui uma peça bastante complicada de fazer, um espelho retrovisor e o nosso plano é fazer esse espelho retrovisor em apenas uma peça para você acompanhar todo o processo de instalação, beleza? Vamos lá fazer o trabalho? Segura aí! Ok galera, então após terminar o processo de limpeza com álcool isopropílico, nós vamos começar a fazer a proteção no contorno da peça com fita crepe para evitar riscos de lâmina, facilitar o trabalho, o que eu chamo de facilitar é tipo dar velocidade ao processo de finalização, como todo mundo sabe o adesivo não cola na fita crepe, então isso vai facilitar bastante. O correto é não deixar excesso de fita crepe em cima da tinta, em cima do plástico ou onde você for fazer o envelopamento, onde você quiser cobrir o retrovisor, porque todo mundo sabe que a fita crepe, o adesivo não cola na fita crepe por conta da textura porosa dela. Então o ideal é remover todo o excesso e aí vai ficar muito mais fácil. Bom, agora eu vou medir aqui o tamanho da minha peça, se eu tenho adesivo suficiente para fazer o retrovisor todo e me certificar que na hora de fazer a puxada não vai faltar adesivo de lado nenhum. Presta bastante atenção nesse tipo de coisa. Eu sempre começo o espelho retrovisor pela parte mais difícil. A parte mais difícil para mim é sempre essa aqui de trás, que faz a curva. É onde sempre dá emenda, é onde sempre dá sobreposição, então eu começo por aqui, vou puxar esse adesivo numa forma de triângulo para trás, fazendo com que o material desça a metade do caminho lá para trás para mim e na parte dianteira do retrovisor eu vou começar a puxar o material para as pontas, vou levar o material para as extremidades. Dentro disso começo a fazer a minha puxada em formato de triângulo e venho trazendo o material para as extremidades. Esse retrovisor em específico, ele tem uma lanterna, ele tem a luz que fica um pouco mais alta. Eu preciso fazer um corte de alívio nessa parte, para que eu não tenha excesso de rugas na hora de fazer o trabalho, na hora de finalizar, quando eu faço o estiramento final do material aqui. Eu estou usando esse estiramento somente a construção física do produto, não estou combinando força e calor, então na teoria essa parte não vai dar muita ruga, eu vou conseguir fazer o trabalho de maneira calma e tranquila. Vou terminando de moldar o filme nos cantos, nas pontas, para que ele termine de abraçar a peça, sempre utilizando essas pontas do retrovisor. Agora eu vou passar para a parte mais complexa, que é essa parte aqui de trás. Eu preciso de alguma forma, essa concavidade que tem no retrovisor, eu preciso fazer com que o adesivo alimente essa parte. Eu conseguindo fazer a alimentação desta parte sem utilizar a força de calor, eu vou ter uma combinação de trabalho perfeito aqui, com uma durabilidade muito maior. Eu não vou correr o risco desse material ficar soltando, ou de retornar quando sair o sol, ou quando tomar algum calor, de qualquer tipo de espécie. Então presta atenção bastante no que eu vou fazer aqui, vou começar da parte de baixo, tensionar o filme na parte mais pontiaguda da peça, fazendo com que ele faça a curva nesta parte, onde eu estou passando o dedo agora, alimentando a concavidade. Com isso eu estou fazendo a moldagem dele sem soprador térmico. Então isso aqui vai durar muito mais do que eu imaginaria, vai ficar um trabalho perfeito. Eu não combinei força e calor, eu não mexi na construção do adesivo, ele está relaxado, moldado. Isso aqui vai durar para sempre, só vai sair se eu quiser remover, se eu quiser puxar. Do contrário, ele permanece bem aplicadinho. Todo mundo sabe que o filme costuma voltar para a sua forma original. Então como eu não apliquei tensão, não apliquei força e calor nessa região, eu vou fazer nesta parte plana, um tensionamento a frio mesmo, do jeito que a gente está fazendo o retrovisor desde o começo. Vou passar o meu dedo para ativar o taque, vou dar um pouco de pressão. Com esta puxada na parte plana, eu trago o material para essa concavidade aqui de baixo. Onde eu vou, após finalizar aqui, eu vou puxar o material para esta parte aqui embaixo na extremidade. Esta curva, esta curvinha onde eu estou passando o dedo, ela está relaxada, não tem tensão. Então eu vou fazer um corte de alívio. Este corte de alívio vai me facilitar, como eu estou falando do alívio, vai aliviar a tensão entre uma ponta e outra. E o filme não vai querer ficar voltando para a forma original, mesmo estando sendo puxado de forma relaxada, sem combinar força e calor. Vou finalizar com a espátula, os cantos, direitinho. Para que isso me mostre onde fazer o corte, a finalização do processo. E eu quero esta peça mais perfeita possível. Não posso ter falhas, nem detalhes nela aqui. Feito isto tudo, eu vou começar a usar o soprador térmico para selar as bordas. E após isto, eu vou começar o processo de quebra de memória. Acompanha aí um pouquinho. Presta bastante atenção nestas coisas que eu estou fazendo, que você vai ficar bem antenado aí nas técnicas dos acabamentos. Onde eu fiz o corte de alívio aqui, eu não estou tendo tensão. Então você pode ver que eu passo o soprador e não enruga. Eu passo a espátula, finalizo no contorno aqui da lanterna tranquilamente. E agora eu vou poder aplicar o corte sem problema nenhum. Só fazer aqui a minha finalização. Quebra sempre a lâmina do estilete. Não faz corte com lâmina cega. Acompanha o corte aí e o acabamento, vai ficar bacana. Corte sempre em curva, tá gente? Nunca é ponte agudo. O risco de rasgar o material durante o processo de acabamento é alto. Quando você faz um corte ponte agudo. Agora eu vou soltar aqui o material e jogar para dentro do canto da lanterna. Para eu ter mais material de apoio para a cobertura da cor. O processo é meio demoradinho mesmo. Agora sim. Agora eu vou fazer o acabamento. Corte final. Eu nunca faço um corte final antes de ter certeza se a peça está toda coberta. Se todos os contornos estão preenchidos. Porque de repente eu posso tentar fazer o acabamento e aparecer a cor original da peça. Como eu estou trocando de cor. Eu não quero que isso aconteça. Daqui a pouco a gente vai ter um retrovisor aí perfeito. Melhor maneira possível. Processo de finalização, quebra de memória é muito importante. A gente não acompanhou isso tudo aqui. A gente puxou o material a frio. Não forçou muito. Não mexeu na construção do produto. Então eu posso ter um resultado melhor. Um trabalho mais duradouro. Obviamente. Antes de entregar o carro. Vou verificar todos os acabamentos. Dessa peça. E de outras peças também. Mais complexas do veículo. Vou reaquecer todas as partes. Antes de ligar para o cliente entregar o veículo. Antes dá problema aqui dentro. Comigo olhando. Do que dá problema com ele na rua. E todo mundo fica sabendo que foi eu que fiz esse trabalho. Então se atentem bastante a esses detalhes. Que é muito importante. Bom, então estou cortando aqui rente. A peça mesmo não está forçado. Como eu venho dizendo desde o início aí. Não estamos combinando força e calor. O material não está exageradamente estressado. Então ele não vai querer voltar para a sua forma original. Ele vai se conformar aos acabamentos da peça perfeitamente. Principalmente nas bordas. E eu vou ter um trabalho duradouro. E não vou ter problema com isso no futuro. Já já a gente vai ter um retrovisor perfeito. Com mudança de cor. E eu não vou ter problema com isso. Tenho certeza disso. Posso botar minha cabeça no travesseiro. Dinheiro no bolso. E um abraço. Agora sim. O processo de quebra de memória. 95 graus. Na parte da concavidade entre o plástico e a tinta. Eu vou colocar uma tira. Para fazer a finalização. Esconder totalmente a peça. Porque ele tem esse vão. Como eu falei eu cortei rente. Vou fazer a finalização. Depois eu reaqueço de novo o retrovisor todo. A 90 graus. Na hora que a gente estava com o termômetro. Vocês notaram que passou um pouquinho. Foi a 95. Mas o filme bem aplicado não tem problema. Só vai ter problema quando eu tiver bolha. Quando eu tiver estria. E pode ser que esse fosco. Esse acetinado. Vire uma bolinha brilhante. E eu perca todo o trabalho. Então presta bastante atenção aí. Se cuida aí do trabalho o tempo todo. Para não ter nenhum deslize. E você não perder todo esse trabalho que a gente está tendo aqui. O vídeo é um pouquinho longo. A gente sabe. Mas todos os tópicos. Todos os pontos que a gente está citando aqui. Eles são extremamente importantes. Para você fazer um trabalho adequado. Então presta atenção aí no retrovisor. A gente vai fazer um take aqui em volta dele agora. Olha os acabamentos aí. Finalização perfeita. E é isso gente. Então nesse vídeo vocês puderam ver o Thiago aplicando o nosso satin de Pee Blue no retrovisor. Você viu que usando a técnica correta o resultado fica esse aí que vocês viram. Incrível. E falar um pouco só dessa cor. Essa cor é muito interessante porque a gente lançou ela logo depois do Salão do Automóvel aqui de São Paulo de 2018. A Mercedes no estande deles estava com dois carros foscos. Pintura original de fábrica. Um satin de Pee Blue e o satin Metallic Brown. E logo que eu vi isso a gente correu atrás para lançar essas cores. Porque são cores realmente de tendências. E para acompanhar essa cor a gente fez também o satin Malbec. Aquele tom de vinho assim. Ficou muito bonito também. Tenho certeza que vai ser sucesso nas ruas. Então é isso. Segue sempre nossos vídeos. A gente está aqui sempre inovando. Trazendo cores, texturas e muita coisa bacana para vocês usarem nos carros. É isso aí.